Aqui é Marco Sanzi e este é o vídeo Tudo é uma Questão de Atitude, episódio número 13. Hoje é 25 de março de 2020. E com mais silêncio, menos veículos circulando, menos pessoas nas ruas, também o silêncio interior é incentivado. Você tem conseguido fechar os olhos e olhar para dentro de você mesmo? Na música de Roberto Carlos todos estão surdos. Um ótimo resumo. Desde o começo do mundo que o homem sonha com a paz. Ela está dentro dele mesmo. Ele tem a paz e não sabe. É só fechar os olhos e olhar para dentro de si mesmo. A fortaleza vem de dentro, assim como é em cima, embaixo, assim como é dentro, é fora. Se você ainda não construiu esta fortaleza dentro de você, está mais do que na hora. As escolas de mistério ajudam muito nisso. As religiões encaminham as pessoas para este lado, para a introspecção. Mas você não precisa de intermediária. Basta você ter a disciplina de diariamente, assim como você respira, assim como você se alimenta, de se introspectar, de conhecer-se a si mesmo, de olhar para dentro de si mesmo, de fechar os olhos, de criar uma maneira de fazer meditação e fortalecer o seu ser. E isto, certamente, vai gerar a probabilidade de você ter mais sucesso em todas as áreas de sua vida. Olhe para dentro de você. Use o seu tempo com racionalidade. Tenha tempo sozinho. Tenha um lugar onde você se reúne com você mesmo. E aí você vai sair, com certeza, muito fortalecido. Pense sobre isso. Haja de acordo. Por quê? Porque tudo é uma questão de atitude.